Nosso sexto dia de programação vem com elenco e estreladíssimo. Para além de Alba Horvacher e Mônica Bellucci, que estão por aqui todos os dias no filme As Maravilhas, que faz parte do foco a Litchie Horvacher, os filmes de hoje, que ficam disponíveis a partir das 18 horas, são protagonizados pelos grandes Hélio Germano e Tony Servilo. Hélio Germano até ganhou o Urso de Prata de Melhor Ator em Berlim 2020, por sua atuação como famoso artista Antônio Ligabue, em A Vida Solitária de Antônio Ligabue. O filme retrata com riqueza a vida desse que foi um dos maiores artistas italianos do século XX. Já Tony Servilo é a estrela de 5 ao número perfeito, que já está na sua segunda passagem pelo festival. É a última chance, hein? Ele vive Pepino Lotticero, um mafioso aposentado que volta à ativa depois do assassinato do filho. É uma bela mistura de cinema de histórias em quadrinhos e um clima no ar. Ah, ele está muito bem acompanhado por Valéria Golino. Lembrando que Era Uma Vez a Máfia e as Irmãs Macaluso ficam online até as 18 horas de hoje. Não deixem de ver. E fiquem atentos, que todos os dias temos muitas novidades para vocês.